Infelizmente, essa é a realidade de milhões de famílias no país. Inflação alta e salário que mal dá para as compras. Bolsonaro diz que defende as famílias, mas o que ele está fazendo é uma crueldade. A inflação dos alimentos no Brasil é uma das maiores do mundo e cresceu 54% com o atual governo. As consequências têm sido duras para milhões de pessoas. O prato que era mais consumido no Brasil já não é mais. Primeiro, a inflação fez a carne sumir do prato da população. Depois, o aumento dos preços fez sumir o feijão. E agora estão sumindo também os produtos da feira. Sabe o que sobrou para 33 milhões de brasileiros? A fome. No tempo do Lula, as pessoas tinham poder de compra. O meu salão era muito mais próspero, né? O consumo era maior, porque as pessoas estavam empregadas. A gente não tem mais isso. A gente vai no mercado, a gente compra o básico. Cada vez que você entra no supermercado, você percebe uma carestia maior. O Brasil voltar a ser o que era antes. O único presidente que tem condições para isso é o Lula. Você sabe que quando eu governei esse país, a vida das famílias melhorou. Mas eu quero falar do futuro. Sobre o que será o Brasil nos próximos quatro anos. Garanto a você, vamos voltar a gerar empregos, fortalecer o salário mínimo e renegociar as dívidas das famílias. Vamos apoiar os empreendedores, criar um ambiente melhor para os negócios e tirar esse país de novo do mapa da fome. Vamos juntos, por um Brasil de paz, democracia e prosperidade. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma